A pandemia de Covid-19 alterou as nossas rotinas, alterou a forma como trabalhamos, como estudamos e diversas instituições de ensino superior optaram, e bem, na nossa opinião, por modelos mistos de aprendizagem, presenciais e à distância. Ora, chegam relatos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que existem ainda hoje professores no ensino superior que não estão a lecionar as devidas aulas à distância e que não estão a recorrer às plataformas virtuais que hoje todos nós temos à nossa disposição. Sabemos que essa é uma responsabilidade, em primeiro lugar, das instituições de ensino superior, sendo que este Parlamento já aprovou este ano legislação que as obriga a ajustar o valor das propinas nos casos em que o ensino à distância não esteja a ser assegurado. Ora, perante este incumprimento, aquilo que nos importa é questionar o Governo é se tem conhecimento destas situações e qual é que é a avaliação que faz sobre estas situações que hoje se passam no nosso ensino superior. a partir do Brasil e a distância em breve. A partir do Brasil tem entrevista, no final com o Valor. A partir do Brasil tem entrevista, o que é a avaliação que faz para nós.